Ainda nesta conferência, o Primeiro-Ministro disse que os novos ministros, João Galamba e Marina Gonçalves, vão ser capazes de enfrentar o escrutínio que estarão sujeitos. Propus ao Sr. Presidente da República e ele aceitou a nomeação do Dr. João Galamba para Ministro das Infraestruturas e da Dra. Marina Gonçalves para Ministra da Habitação. São duas pessoas com experiência governativa, que conhecem os meandros da administração, que não se embaraçam com as exigências da transparência e da burocracia necessária à boa contratação pública e que dão garantias de que não haverá descontinuidade no que está a ser executado. Decidi escolher duas pessoas que, precisamente por terem experiência governativa, por terem provas dadas da sua capacidade de execução, por conhecerem os trâmites da administração, por já estarem habituados àquilo que são as práticas burocráticas que são absolutamente indispensáveis para garantir a boa transparência na execução do investimento público. É por isso que, com confiança, encaramos os desafios deste novo ano, com a determinação e a tranquilidade com que sempre tivemos e encaramos os desafios que fomos enfrentando ao longo dos sete anos anteriores.